É visto grande? É? É. É visto pronto? Sim! Pronto! Tá, de frente, vamos voltar! É! Eu posso pensar nessa vez, só que eu vou colocar o camarada, eu vou olhar o visto aí. Vamos lá! Olá, Lula! Estou precisando! Ó, a gente vai fazer o meu pão, né? Ó, o cara é brinco, ó, 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 ó. Agora, pontinha, direi, pontinha, direi, pontinha, direi. Agora, só uma capacidade, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó O que é isso? 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 O que é isso?